Salve, salve rapaziada, firmeza, Diego Motofilme na Voz, só mais um videozão, se você é novo, tá chegando aqui agora, já deixa seu like, se inscreve no canal, fica por dentro de toda novidade que vem passando por aqui, firmeza Hoje vamos inventar mais uma moda aqui na Titanzona, certo? Mano, o que todo mundo fala pra mim, por que que o farol baixo da sua moto não funciona? Rapaziada, é o seguinte mano, o fio da lanterna tem 3 fios assim, certo? Ele encaixa os 3 assim, o terceiro fio tá solto, por isso que não acende o farol baixo Porém, eu vou fazer o farol baixo acender e vou fazer o farol apagar totalmente também, beleza? Vou começar alguns testes aqui, eu vou usar um tic taczinho desse tamanzinho aqui ó, bem pequenininho Provavelmente eu vou colocar ele aqui ó, vou abrir aqui pra ver como é que vai ficar Eu apertando esse botão vai desativar o farol baixo e vai apagar todo o farol da moto, beleza? Mano, isso aqui é uns bagulhinho besta que poderia vir de fábio e que não vem Ou seja, o farol vai ter 4 estágios, vai ter ele todo apagado, vai ter o farol baixo, o farol alto, 3 ó, ele todo apagado O farol baixo, o farol alto e o estrobo, que é piscando aqui e também vai ter o Paz aqui ó Que é do botão da XRE300, beleza? Vamos mostrar aqui pra vocês agora, todas essas, o que já tem né? Tá aí ó, aqui é o farol alto e baixo junto Que é você desligar ele aqui dentro, ficar só com dois plug lá dentro do farol Aí vai ficar desse jeito ó, é o alto e baixo junto Se eu apagar aqui ó, ele apaga tudo Se eu piscar aqui ó, ó Esse aqui é o botão da XRE aqui ó Aí vai funcionar todos eles, o bar aqui vai estar abaixo Quando virar na chavinha aqui vai desligar tudo, vai ficar assim E quando eu ligar lá, o farol baixo vai acender de novo Vamos fazer os testes aqui, é pra funcionar E funcionando a gente vai mostrar pra vocês certinho aqui como é que vamos fazer, beleza? Aí não vai ter mais... Por que que seu farol vai ficar apagado? E eu vou tentar fazer também outra coisa aqui Que vai ser virar a chave assim ó Já vai acender o farol, beleza? Então acompanha o videozão aí Se você quiser fazer na sua, mete em marcha Aí rapaziada, só vou retirar a frente dela aqui agora Esse aqui, acho que todo mundo aí já sabe né Então vamos mostrar aqui em detalhe, o que que acontece aqui ó Esse aqui eu já mostrei umas 500 vezes ó Esse aqui é o terceiro pino do farol Ele fica desligado, aí apaga lá no punho de luz Quando tá o farol baixo, ele apaga ó Vou mostrar pra vocês aqui que ele tem 3 ó Esse terceiro fica fora O que que a gente vai fazer? Uma ponte desse daqui pra chavinha que tá ali ó Aí quando você ativar aquela chavinha, aí vai desligar E aqui vai ficar ligado os 3 normal Então vamos lá, vou fazendo isso daqui Vou desmontar mais um pouco aqui E nós já vamos ligar também o farol no pós-chave Quando você virar a chave, vai acender o farol Originalmente não é assim Mas nós vamos fazer ficar e sem cortar nenhum fio mano Você não vai perder a garantia da sua moto fazendo isso Só vai precisar de um pedacinho de fio a mais E uma fita isolante, beleza? Mas isso aí não vai cortar nenhum fio Não vai perder a garantia da sua moto Então vamos montar mais um pouquinho aqui E já já eu volto falando pra vocês os detalhes Vou pegar uma outra lâmpada pra fazer os testes aqui Pra não ter que desmontar o farol ali Ou ficar com o farol inteiro ali Vou pegar outra lâmpada Aí rapaziada, deixa eu chegar mais perto aqui ó Pra mostrar pra vocês a lâmpada tá aqui ó Eu vou mostrar pra vocês que ela tá funcionando aqui ó Tá os 3 pinos conectados nela aqui agora Vamos ligar a moto aqui ó Deixa eu ver Ó, vai ligar o farol alto e o farol baixo Aí acendeu Deixa eu ver qual que tá aqui Esse é o farol baixo Esse é o farol baixo ó E o farol alto Baixo, alto Os 3 plug conectados aqui Vamos fazer a ponte aqui E já já eu vou mostrar pra vocês, beleza? Acompanha, vamos fazer uns testezão aqui Rapaziada, é o seguinte mano A gente vai fazer esse trampo aqui sem cortar fio nenhum ó Eu tô fazendo os testes aqui ó Vou deixar no tripé pra vocês verem certinho Como que é mais ou menos Aqui é só os testes Já já eu falo em detalhe como que vai ser E tem que gastar um dinheirinho aí ó Creio que se você for numa casa de antena aí ó Você vai gastar uns 5 contas aí Eu comprando um terminalzinho desse E um daqueles palitinhos Que esse palitinho vai ser o da lâmpada ali ó Pra gente não precisar cortar nenhum fio Ó Vou apontar pra lâmpada aqui Essa lâmpada de teste aí também ó Vamos lá hein Cuidado pra não encostar nenhum fio No... Em algum ferro aí ó Senão vai queimar o fuzil da moto Se queimar e você encostar sem querer aí ó Pode ficar tranquilo que a moto não vai pegar fogo não É só o fuzil Ó Vamos lá Ligar a moto aqui Cuidado hein Mas eu vou fazer detalhadamente aqui Esse aqui é só o teste pra ver que Você vê que vai dar certo Ó Vou apertar o botão aqui É pra acender ó Ó Apagou Acendeu E apagou ó Sem cortar fio vai ser hein Chama Aí ó Funcionando Certinho Beleza mano É isso Assim Tá gravando aí Aí rapaziada É o seguinte Ó a pontezinha Como é que ficou aqui ó Mostra aqui ó Sem cortar nada ó Esse aqui é o original da moto Vai ser uma ponta E um lado da chavinha ó Pode ver aqui ó Um verde e um preto O fio que eu coloquei na chavinha Deixa eu desembolar ele aqui ó Aqui ó Não importa qual que é qual Você pode ser Só importa que tem que ter o que Um em uma ponta E outro em outra ponta Eu comprei um terminalzinho desse aqui Um soquetinho desse aqui ó Na auto peça Ó isso Mostra esse aqui ó Comprei um soquetinho desse aqui Eu paguei seis contos na auto peça E tirei esse fiozinho preto daqui ó Já emendei nele aqui E já vai na outra ponta da chavinha Certo? Então agora Olha só como é que vai ficar ó Cuidado pra não Encostar um no outro aí Na hora de fazer os testes ó Ó Tá apagado ali certo? Coral baixo aqui Tá apagado né ó Aqui Aqui tá no baixo E aqui tá apagado Vou apertar aqui Ele vai acender a lâmpada Olha lá Coral baixo Desativado tudo Coral baixo E aqui ó Aqui é o alto ó Ó o alto piscando Vai desativar tudo Certo? Ó Aqui ó A chavinha Dois plug Um em cada ponta aqui ó Esse aqui é o original da moto E esse aqui é o outro Que eu comprei na auto peça ali Pra poder fazer a ponte dele aqui É só isolar certinho Vou colocar a chavinha Dentro do plug Do punho de luz ali E já era Assim que eu montar Deixar tudo pronto Já mostro Já vamos pra parte do farol No pós-chave Beleza? Tá aí ó Comprei na auto peça Igualzinho que vai na moto lá ó E esse plugzinho Vai dentro dele Só tirei E já usei certinho lá Pra ficar padrão né mano E não precisa cortar Nem o fio da moto Pode ver aqui ó Essa emenda aqui É o que vai pra chavinha ó Então o fio original da moto Não tá cortado Que é esse branco aqui ó E do outro lado E do outro lado Você vai comprar uma pazinha Dessa aqui ó Que essa pazinha É o mesmo da lâmpada Aqui dentro Não vou tirar né Vou mexer nela Porque ela tá quente Então você compra um terminalzinho Desse aqui ó Que é igual o que vai na lâmpada Um soquetinho desse aqui ó Que acha em auto peça E já era ó É só fazer a emenda Ah quer montar o original? Tira esse Tira esse E põe o branco lá de volta Fechou Só pôr o branco aqui de volta E encaixar já era Não corta nenhum fio O fio da moto original ó E nós vamos fazer O pós-chave também Sem cortar nenhum fio da moto Beleza? Então eu vou Isolar certinho aqui Guardar lá dentro lá ó E macha Aí rapaziada Foi feito um chicotinho aqui ó E eu vou esconder isso aqui Dentro do punho ali mano Tá certinho ó A chavetinha aqui ó Vai ficar aqui ó Bem escondidinho aqui ó Ó lá Aí pra apagar o farol todo Só apertar esse tic tac aqui ó Beleza? Então eu vou montar aqui Já mostrar ele em funcionamento E depois partir pro farol Pós-chave hein Ó lá ó Eu vou passar esses fiozinhos Dentro do punho aqui ó Não vai dar pra ver fio nenhum Sem cortar nada Só macha filho Vamos que vamos Aí rapaziada O fiozinho preto novo aqui ó Já tá isolado aqui certo Esse aqui é um dos fios da chavinha E o fio dois da chavinha É esse verdinho aqui ó Que esse aqui é o plugo original da moto Então tá Cada ponta da chavinha É esse E esse Já era Aqui só passar uma fita aqui Isolar Nesse daqui ó Pra não ficar tão amostra assim Beleza? E já era Aí depois eu vou mostrar pra vocês Fica como ligar o farol direto no pós-chave aqui ó Rapidinho Vai ser esse fiozinho amarelo aqui Aí rapaziada Parte do botãozinho Liga e desliga farol Tá preso aqui ó Certinho ó Ele encaixou ali certinho Ficou aqui ó Beleza? A lampadinha tá funcionando tudo normal E pra você Ligar o farol no pós-chave Você vai pegar esse mesmo plug do punho aqui ó E achar o amarelo E você tem que esticar ele Até o Esse aqui é o da chave ó No azul com preto Se pôr no vermelho Ela liga Até com a chave desligada O farol fica aceso Então é só pôr aqui ó E já era Aí já tá funcionando Tudo No pós-chave ó Aqui ele não acendeu Porque a chavinha tá desligada Ó Vou acender a chavinha Acendeu Farol baixo Farol alto Ó lá Se desligar E apertar o lampejador Vai piscar Certo? Ó lá Já era Agora tem farol baixo de novo Lembrando aqui ó O pós-chave Do farol Pega o fio amarelo Faz essa pontezinha E encaixa ele no azul com preto Da pós-chave aqui ó Titã 2022 Cheguei a ver aqui Que tem um Algumas Que é branco Com preto o fio Esse fiozinho aqui É o que vai do miolo da chave aqui ó Só fazer a ponte Liga aqui Depois você passa uma fitinha aqui ó Vou mostrar como é que ficou Vai ficar assim ó Isoladinho Beleza? Então já já eu mostro ela pronta Olha já era Farolzinho mais completo Sem perder a garantia Sem cortar nenhum fio E gastando pouco Esse fio eu não gastei 10 conto Com esses terminalzinhos aqui Pra fazer direito Sem cortar o fio Entendeu? É macha fio Já já ela tá pronta Aí rapaziada Primeiro teste com ela Com a lâmpada de LED hein Sem montar ainda Agora tá os 3 pinos lá ó Tá vendo aquele douradinho ali É o que a gente colocou Certo? E o branco Que é o original da moto Tá escondidinho ali ó Sem cortar nada Então vamos lá ó Virou a chave Vai acender Pera lá É a chavinha ali ó Virou a chave Acendeu Feito o farol Baixo e alto Acende os dois E até o estrobo Esse é o baixo O lampejador ó Funciona normal Ó O estrobo Se você quiser parar um pouquinho Ele funciona Ó lá Acendeu alto O LED fica bem mais forte assim ó Ligado direto E ligou a moto Continua Gasta bateria Com o LED Gasta menos bateria Com a lâmpada amarelinha ali ó Com certeza vai gastar bem mais ó Aqui vamos ver Ó Abaixo tá ativado Agora virou a chave Vai ativar E vai ligar o farol baixo ó Com a moto desligada hein Moto desligada Acende o farol alto Acende o lampejador Marcha Então é isso aí ó Se tiver qualquer dúvida Deixa no comentário Que não responde Terminar de montar aqui Já mostrar pra vocês Mais uma vez Ela montada Aí rapaziada Finalizada Tá desde ontem desmontada aí ó Pensei bastante Mas aí desenrolei esse esquema aqui Pra não cortar nem o fio A chuva ajudando nós também Fui pra lá e voltei um monte de vez aqui Mas tá aí rapaziada É o seguinte Foi instalado o botãozinho aqui ó Pra apagar o farol O botãozinho aqui Ele liga e desliga Vai apagar o farol E Virou a chave Vai acender o farol também Beleza? O LED fica bem mais forte ó Aqui a chavinha tá desligada lá Certo? Ó Ligar a chavinha Ligou o farol A moto tá desligada E acendeu o farol E Olha só O que que tem aqui? Voltou o farol baixo Todo mundo perguntava Cadê o farol baixo? Cadê o farol baixo? Aí ó Farol baixo Farol alto ó Farol baixo Farol alto ó Desligou E o Lampejo ó Ó Lampejador aqui ó Certo? Agora liga a moto Continua normal Olha lá O LED fica bem mais forte Se você ligar ele direto assim ó Porque ele fica oscilando Se ele não é ligado direto Fica oscilando E aqui ó Lampejador de novo ó Olha o estromo Isso aí é tudo por causa da lâmpada E o farol baixo Farol alto na verdade ó Aí ó Acendeu o farol alto Beleza? Aí quer apagar tudo Tem que deixar aqui no baixo E desligar a chavinha Aí apaga tudo Beleza? Isso aqui é uma coisinha simples mano Poderia vir de fábrica Quebre a cabeça desde ontem Pra poder desenrolar esse esquema Se você fizer desse jeito Não vai cortar nenhum fio da sua moto Não perde a garantia Se eu quiser montar ela toda original O chicote original Sem que ter nada cortado Dá pra voltar Simples Já expliquei aí O fiozinho vai ter dois fios Essa chavinha vai ter dois fios Um fio você vai ligar na lâmpada E outro fio você vai ligar No chicote original da moto Emendou os dois ali já era Tá feito Beleza? De novo ó Vou mostrar ó A chavinha tá desligada né Vou ligar a chavinha Liguei a chavinha Desliguei a moto Vou ligar a chave E vai acender o farol Já era O certo é quando você ligar a moto Acender o farol Ó lá Já era Farol baixo Desligado Farol baixo de novo Farol alto Tudo aceso Não sei na câmera se vai pegar direitinho aí Mas tá aí ó Tudo aceso aqui é o máximo Farol alto Farol baixo Desligado E o lampejador Certo família? Então qualquer dúvida Deixa nos comentários Que nós vamos respondendo aí E é isso aí mano Sem cortar nada Sem perder a garantia Deixando o farol da Titan 160 Mais completo Beleza? Então se inscreve no canal Se você curtiu a ideia E Deixa seu comentário aí Que eu vou responder todos E marcha família Tamo juntão Satisfação total É nóis